Hoje uma dica para você vender mais e para você vender melhor. Eu sou o Daniel Guthrie Jr., autor de 12 livros, treinador de grandes empresas do Brasil e do mundo, e autor do livro Negociação Arte de Comprar e de Vender Bem. Você já deve ter visto no Silvio Santos uma variação tradicional de uma brincadeira, onde o Silvio colocava aquela maleta de dinheiro e dois participantes que não se conheciam, portanto desconhecidos, e explicava que eles tinham duas opções. Primeira opção, escrever no papelzinho que eles queriam ficar com a maleta sozinhos, sem dividir. Segunda opção, escrever que gostariam de dividir o dinheiro da maleta. Acontece que se os dois lados colocassem que gostariam da maleta inteira para si, os dois perdiam. Se um dos lados colocasse que queria a maleta e o outro lado colocasse que queria dividir a maleta, a maleta ficava inteiramente para aquele que decidiu ficar com a maleta. E finalmente, se os dois dividissem a maleta, os dois ficavam com a maleta de dinheiro dividida e com o dinheiro 50 a 50. Essa brincadeira é uma brincadeira repetida em experimentos psicológicos, em experimentos de negociação no mundo inteiro. Claro, algumas variantes, mas a moral é a mesma. Se percebeu que na maior parte das vezes, os desconhecidos optam em dividir a maleta. E por que as pessoas gostam de dividir a maleta? Optam em dividir a maleta. Primeiro, porque existe um risco de querer a maleta para si sozinhas e perderem. Segundo, porque as pessoas acham justo isso. E terceiro, porque as pessoas não têm razão para a desconfiança. Nós entramos em um novo relacionamento normalmente sem razões para desconfiar. E a última coisa, porque nós fazemos isso, é que o nosso cérebro nos recompensa quando a nossa confiança valeu a pena. Quando nós apostamos em alguém, em alguma coisa, e essa coisa dá certo, o nosso cérebro libera um neurotransmissor chamado ocitocina. E ocitocina traz uma grande sensação de bem-estar, de felicidade, de prazer. Quando o nosso esforço em confiar em alguém não é recompensado, ou seja, somos traídos, gostaríamos de ter dividido a maleta, mas a outra pessoa colocou que queria a maleta sozinha e ganhou todo o dinheiro, nosso cérebro imediatamente corta a produção de ocitocina e nós começamos a nos sentir mal. Ou seja, grandes negócios são realizados em ambientes de confiança. Você precisa entender que você não deve vender uma vez só, você deve vender para sempre. E para isso você tem que se preocupar se o outro lado da negociação, se o comprador ou até se é o vendedor, está saindo satisfeito com a negociação. Não basta comprar bem uma vez ou não basta vender bem uma vez, você tem que fazer bem isso sempre. Então, para você vender melhor, constua a sua relação a longo prazo com base na confiança. 71% das vendas a gente faz e realiza com base na confiança. Eu sou o Daniel Godre Jr. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para receber novos e empolgantes vídeos sobre motivação, vendas, marketing, gestão de pessoas. e clica aqui no sininho, tem um sininho aqui embaixo que você vai clicar para ser informado quando um novo vídeo sair. Grande abraço, sucesso, boas vendas e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!